Música Mais de 400 agentes de saúde e endemias de Maracanãú participaram da 4ª Oficina Regional do Projeto Promoção da Equidade no SUS promovido pela Fundação Demócrito Rocha em parceria com a Universidade Aberta do Nordeste. A oficina aconteceu no Auditório do Teatro Dória Sampaio e reuniu os profissionais de saúde com palestras e debates sobre o sistema público de saúde no Brasil. Esse curso é muito bom para nós, agentes de endemias, também para a população porque nós trabalhamos a prevenção à saúde e promoção também à saúde. Nós trabalhamos diretamente com toda a população, trabalhando na prevenção e formando como se defender das doenças. Muito importante isso aí, chegou no momento certo. É um curso importantíssimo, um curso que vem falando de toda a equidade do SUS e com isso a gente trabalha na área, mostrando à comunidade qual a importância do SUS e os seus direitos. Porque muitos são um pouco leigos e tudo, não conhecem os direitos que têm. E com esse curso a gente vem fortalecendo isso na comunidade. O projeto propõe o fortalecimento e capacitação dos agentes comunitários através de intervenções que promovam o reconhecimento de iniquidades, ou seja, injustiças e desigualdades de tratamento na atenção básica à saúde, como explica o coordenador João Martins. A importância disso é que a partir desse tema, tanto os agentes comunitários de saúde como os agentes de endemia, vão poder ter mecanismos, elementos mais firmes e mais propederantes para falar e pautar os seus dias de essa questão da equidade no SUS. Porque a gente sabe que não basta apenas ter direito, mas tem que ter esse acesso a esse direito. E a partir do que você sabe, o que é equidade no SUS, você poderá ter esse acesso a direito com maior qualidade. Maracanau foi o quarto município contemplado com o projeto Promoção da Equidade no SUS. Até o final de agosto, outras sete cidades receberão as oficinas. Esse curso é oportuno, capacitar, formar, instruir. Esse é um processo permanente na saúde e na vida de todos os seres. É o momento que eu considero ímpar, quando você fortalece o conhecimento do servidor para que ele possa, além do lado mais afetivo, que nós precisamos humanizar o tratamento com o nosso usuário, o conhecimento que se faz mistério para você ter uma boa qualidade de serviço. Legenda Adriana Zanotto